Música Imagine você poder vivenciar as dificuldades enfrentadas por cadeirantes e mais, ver como é a realidade dos deficientes quando se trata da prática de esportes. Foi pensando nisso que uma escola de Santa Maria na região central do estado criou o projeto Alegria no Viver. Uma forma de inclusão aos esportes adaptados para alunos que têm alguma deficiência e também para poder oferecer uma experiência àqueles que muitas vezes nem imaginam como é ser cadeirante. No pátio, cada um dos dez estandes apresentavam uma modalidade de esporte adaptado. Karte, bicicleta, canoagem e vários outros estilos que puderam ser vistos pelos estudantes. E mais, eles ainda tiveram a oportunidade de vivenciar na prática essa experiência. Esse projeto é para informar e para experienciar as pessoas a realidade de outras, para elas virem como é a realidade das outras pessoas. Alunos do sexto ano do ensino fundamental ao terceiro do ensino médio assistiram atentos aos grupos que demonstraram jogos de basquete em cadeiras de rodas e também de handball. O nosso projeto Alegria no Viver surgiu da necessidade de nós incluirmos os nossos alunos cadeirantes e a nossa comunidade escolar nessa questão dos esportes adaptados. Nós resolvemos juntar todos os esportes adaptados que existem na cidade e fazer esse projeto. Tem hoje dois alunos cadeirantes. Esses alunos cadeirantes precisam ser vistos como alunos, como qualquer outro aluno, cheio de potencialidades, alguns desafios para enxergar e para viver. Mas é um projeto sensacional. Eles compraram a ideia, os alunos pesquisaram, foram à frente e o resultado é hoje. Esse espetáculo juntamente com a FSM, os alunos poderem experimentar na prática o que os colegas experimentam.